As pessoas perguntam-me como é que eu posso escutar a minha alma. É fácil. Numa determinada situação, seja ela qual for, faz-te esta pergunta. Nesta situação, se eu não tivesse medo nenhum, o que é que eu faria? E vais escutar uma resposta. E essa resposta não vem do teu cérebro. Porque tu tiraste o medo. E o cérebro funciona através do medo. Porque a função do cérebro é proteger-te de tudo o que é perigoso. É manter-te vivo. E quando tu tiras o medo da pergunta, vem da tua alma, onde não há medo. Onde há ousadia. Onde há a tua verdade. E depois tu tens uma resposta. E essa resposta é aquilo que tu deves seguir. Mas o teu cérebro, logo a seguir, vai-te meter medos. Vai-te pôr impedimentos. E tu o que tens que dizer é o seguinte. Isto que eu senti, esta resposta, é o meu caminho. É a minha verdade. E tu, cérebro, a tua função, é ajudar-me a realizar este sonho. Foi assim que eu consegui mudar a minha vida. Foi assim que eu consegui acreditar em mim. E se eu consegui, tu também consegues. Acredita em ti. E assim que eu ando, e eu e o outcome. E assim que eu quero dizer, sev .